Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje estou aqui para falar para vocês sobre Humankind, o novo jogo de estratégia bem parecido com Civilization, um jogo que vai chegar para rivalizar com Civilization, que parece que está sensacional e a gente teve aí um trailer mostrando as novidades que esse jogo vai trazer, as diferenças e tem algumas mecânicas bem legais que eu vou explicar para você aqui hoje. Então se você é fã de jogos de estratégia, fica ligado em Humankind aí, vai ser em agosto, acho dia 17 e parece que vai ser um jogaço, mas vamos lá, vamos começar contando aqui sobre as maiores diferenças que ele tem para os jogos de estratégia que você já está acostumado a jogar. A primeira coisa é que você começa a ir lá numa era bem antiga da civilização, então você não vai ter muita tecnologia como a gente está já acostumado nos outros jogos de estratégia, você vai ter que ir descobrindo as coisas no mapa e isso vai depender muito, então vai depender muito de exploração essa primeira parte, porque você já começa bem antigamente, né cara? Isso é bem diferente dos outros jogos, você não vai, você começa como um nômade basicamente, né? Você não vai ter uma cidade já de início, isso é uma parte bem legal do jogo que vai mostrar o quão bom você foi explorar, vai ser melhor a sua civilização. Outra coisa é que o jogo incentiva você a combinar as civilizações, não tem uma civilização só que você escolhe e você vai jogando com ela, você vai combinando, conforme você vai evoluindo, né? A sua civilização, a cada era que você passa, você vai poder escolher uma civilização diferente e ir misturando as forças dessas civilizações. Então você pode combinar os romanos com os ingleses e assim por diante, sabe? E ir criando um híbrido aí entre eles e combinando as habilidades dele. Bem legal isso porque faz com que você tenha realmente esse sentimento de você estar querendo a sua própria civilização, né? E não ser uma coisa pronta que você tem que se adequar. Acho que dá uma boa personalizada para o jogo e faz com que você também tenha alguns prédios exclusivos de cada civilização que você pode combinar com os prédios das outras civilizações, né? Então, unidades, prédios, você vai fazendo a sua própria civilização, combando ali para você criar a sua civilização que você, que combina com o seu estilo de jogo, né? Se você quiser ganhar sendo pacífico, se você quiser ganhar na guerra, você vai ter várias civilizações aí para escolher e combinar as forças de cada uma, né? Então, muito legal essa diferença dos jogos padrões. Outra coisa bem legal é que você também tem uma barra de fama que é um dos pontos principais aí do jogo para determinar quando você vai ganhar, né, cara? Porque a fama é um negócio bem importante se você for olhar do ponto de vista de uma civilização, porque é o quanto ela influencia as outras civilizações, né? Com mais famosa força da civilização, mais as outras civilizações estão sendo influenciadas por ela. Então, esse é um ponto bem alto e a fama pode ser em várias coisas, né? Pode ser tanto no modo científico, pode ser militar e tal, como a gente está acostumado na maioria dos jogos de estratégia aí de civilizações, né? Então, muito legal esse sistema que eles têm que te varia bastante, né? Faz com que some essas coisas e você consiga ser mais famoso. Outra coisa legal é que em vez de ter um cara pronto, você cria o seu próprio avatar para ser o líder dessa civilização e ele também vai evoluindo aí conforme as eras, vai mudando de roupa e tal. É bem legal, você pode... não é mais um padrão igual era antes, né? Como eu falei, antes era lá, sei lá, o Gandhi e tal, tinha algumas figuras icônicas das civilizações. Agora não, você cria o seu próprio. Outra coisa bem legal também, eles é o combate. O combate deles é bem focado em como o mapa funciona. Então, você ter vantagens estratégicas no mapa, você construir a sua unidade numa elevação, porque ela vai ter o ponto alto, então ela vai ter uma vantagem sobre a outra unidade. Isso influencia bastante no combate tático do jogo e vai influenciar bastante em como você faz essa parte tão intrínseca do jogo, que é a guerra, né? E para terminar, tem uma parada também, eu acho que é a parada mais legal, que você tem decisões, que chamam civics aqui, né, cara? Que são decisões morais e éticas que você vai ter que tomar durante a evolução da sua civilização para você ir, sei lá, ou você, sabe? Faz experimento em pessoas, aí você ganha muita tecnologia, mas se você... Não, eu não vou fazer experimento em pessoas, porque, né, pô, sacanagem, tá? Então, você vai tendo essas decisões éticas que vão realmente mostrando em como a sua civilização vai te ver, né? Então, isso determina bastante quanto o seu povo gosta de você ou quanto você vai ter de evolução tecnológica ou de outras coisas e você vai tendo que tomar essas decisões como se você fosse o líder dessa civilização, né? Acho bem legal essa mudança. Ao invés de ser uma decisão só mecânica do jogo, né, cara? É uma decisão moral que você vai ter que fazer como líder para você mostrar para os outros qual é a sua estratégia, né? Como que você está indo aí para a sua estratégia para você conseguir vencer e popularizar a sua civilização. Então, cara, sensacional. Estou esperando bastante esse jogo. Eu sou bem fã de jogos de estratégia e Humankind, aí, saindo dia 17 de agosto, vai estar disponível aí no PC e vai ser sensacional, com certeza. Eu gosto muito de Civilization. Estou louco para jogar esse também, que parece ser bem divertido e bem diferente, né? O que é legal. Ele parece ser bem parecido, né, se você for olhar os gráficos e tal, mas com essas mudanças de gameplay, com essas variações, eu acho que o jeito de jogar ele vai ser bem diferente e vai ser divertido até comparar depois e até jogar os dois ao mesmo tempo para ver qual funciona mais em quais partes, né? E é sempre legal ter um concorrente aí, porque o Civilization está meio, né, como sendo o único jogo desse estilo. Mas está aí. Deixa nos comentários se você está empolgado, se você gostou desse jogo. Também não esqueça aí de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal de Joinville Games, beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e também... Ululú!